Já são dois dias de trabalho na Avenida Jerônimo de Albuquerque. A contenção da erosão causada pela chuva da última segunda-feira é urgente por causa do risco de rompimento da via. A possibilidade de chuva a qualquer momento faz com que a equipe da CEMOSP dê ainda mais atenção ao problema. O Prefiro determinou que nós fizesse aqui um trabalho urgente em razão de uma erosão aqui na altura próximo da Coama e sobre risco de rompimento da pista. Nós estamos trabalhando aqui há mais de 48 horas, fazendo proteção da via, com solo de cimento e agora nós já fizemos concretagem, vamos continuar com a concretagem até que se estabeleça a garantia de que não haja mais risco nenhum de rompimento. Em vários outros pontos o problema foi o excesso de lixo jogado nas ruas. Na curva do 90, os resíduos ficaram acumulados nas galerias e impediram o escoamento da água. Uma equipe da CEMOSP também está trabalhando no local. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a população precisa ter mais consciência, principalmente nas áreas de risco. Nós estamos aplicando a lona como uma medida preventiva. E estamos com o trabalho 24 horas, o plantão, o número 53 está funcionando e é isso aí. Ao todo, 59 pontos estão sendo monitorados por eles. É que somente na última segunda-feira o índice pluviométrico chegou a quase um quarto do previsto para todo este mês. Um alerta não só em relação aos alagamentos, mas também desmoronamentos e deslizamentos. Em termos de estrutura, a gente tem a problemática que advina de décadas da habitação desordenada da cidade. Segundo, a questão da aplicação dos recursos sociais. Existem inúmeros casos em que a pessoa que está nessa situação já foi assistida, mas ela retorna por motivos outros e que voltamos, faz com que o nosso trabalho retorne a estaca zero. Este grupo de voluntários está auxiliando a Defesa Civil. O trabalho que a gente está realizando hoje em parceria com a Defesa Civil é justamente a montagem das lonas, né? E tendo a conscientização dos moradores em relação ao perigo de desmoronamento, de desabamento das encostas. E aí estamos com os voluntários aqui preparando a lona para que no dia da chuva possa reduzir esse índice de incidentes. A Aurileia culpa os vizinhos pelo problema. Esse negócio aí, tudo que está acontecendo foi porque eles mesmos cavaram. Não foi a chuva, não foi a natureza não, foram eles que cavaram.